Se não sou eu, quem vai ser? Acontece o que acontecer, eu não desisto de você, jamais Tanto faz se o mundo desabar, se for bom o dia vai voltar, voltar pra mim Eu tenho um dicionário de defeito, desculpe amor, esse é meu jeito, esse é o jeito meu Sem pensar, me deixou aqui, pra pensar no que te faz feliz, te faz sorrir Se não sou eu, quem vai ser? Se não sou eu, quem vai ser? E se você quiser, espero por você, e se você ligar, eu corro pra atender A meia noite ou quatro horas da manhã, eu vou te encontrar Na hora em que você te ama Chama 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 Eu tenho um dicionário de defeito, desculpe amor, esse é meu jeito, esse é o jeito meu Sem pensar, me deixou aqui, pra pensar no que te faz feliz, te faz sorrir Se não sou eu, quem vai ser? Se não sou eu, quem vai ser? E se você quiser, espero por você, e se você ligar, eu corro pra atender A meia noite ou quatro horas da manhã, eu vou te encontrar Na hora em que você me chamar, eu vou Na hora em que você me chamar, eu vou Na hora em que você me chamar, eu vou Eu vou Na hora em que você me chamar, eu vou Na hora em que você me chamar, eu vou Na hora em que você me chamar, eu vou Na hora em que você me chamar, eu vou Além de você chamar Me chamar